é difícil hoje é meu deus eu tô muito entediado tem nada aparecendo que hoje é domingo nossa é pior que ainda é sábado eu tô acabado tem alguma ideia não é sábado é dia de filme né aqui noite do filme noite do filme hoje no filme não vou ligar para todo mundo a gente vai ver hoje hoje é presente ela voltou pronto vai todo mundo pra cá comemorar já é vou ligar pode ser meu deus cedinho que dá essa ideia é bom nossa eu tô morto agora vou ter que curtir o filme assistir filme inteirinho ó ai ai por favor viu por favor se deve ser até alguma coisa melhor fazer o banco imobiliário no atrasar o outro mas quer jogar banco imobiliário bacana entendi viu quem será que eu chamar o pessoal do núcleo provavelmente né o filme que pode assistir a que filme que pode assistir eu quero um de terror terror ah não aí você tá abusando eu cheguei eu escolho o filme eu quero vergonha de terror ai meu deus do céu tá pode ser alô salve salve mateus suave suave né me disse que está fazendo nesse exato momento tá então só fazer o seguinte você vai parar de estudar vai desligar o computador e vai passar bem aqui para a nossa casa eu não tô louco é tô falando sério é agora porque hoje vai ser noite no filme é não é não vem pra cá a jujinha voltou a gente vai fazer uma noite do filme especial aqui vou chamar todo mundo para vir para cá pode pode vir aqui tá tá legal problema tá falou 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 e aí e aí mansoho de boa tá no banho não dá nada tá ó Mas deixa eu te falar, os moleque vão tudo colar aqui que a gente vai precisar uma noite do filme especial aqui Tá afim? É, agora? Não sei se o Matheus vai indicar Tá Não, pode vir, pode dormir aqui Tá, demorou, te espera então Faz favor, manda uma mensagem pro Leandro Pede pra ele vir também, ele mora aí perto, né? Tá, demorou Tá, falou, falou Leandro Oh, rapaziada, chegaram cedo, hein? E aí? Que isso, mano, achei que vocês iam demorar mais Nossa, moleque, falar pra vocês que eu já tô empolgado, hein? Nossa, só mora, hein? Vamos filmar isso agora? Nossa, não tinha nada pra fazer, filho Nada, a gente tava no sofá morrendo, velho É um sabadão, velho Pelo amor de Deus, aí ainda bem que minha prima deu a ideia de nós ver o filme, velho Porque falar pra você que tava complicado, hein, mano? Só bora Já vê o que, sei lá Ah, a Virginia tava comentando alguma coisa de terror, eu acho Sei lá, mano, mas a gente vê na hora, tá ligado? Outra vez o Pedro não quis, hein? É, então, eu tava pensando em uma comédia ou alguma coisa assim, sei lá E aí, galera, deixa eu te convidar Acomodem-se, por favor E aí, galera, deixa eu te ouvir Mano, não sei Você tem uma ideia? FUNK FUNK? Vou ver um FUNK aí Ela quer ver terror, mano Mas é terror de novo, velho? Pô, a gente tem uma comédia, parça Uma comédia? Comédia, não Cara, eu acho Vamos ver um drama Um documentário Ah, vai daí Ah, vai daí Documentário? Ah, dois votos para o documentário Ah, quatro contra dois, beleza Ah, vamos, não sei, velho Suspense 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 Pode ser Coloca aquele... Como que é o nome? É... Ah, enfim, vê o que tá de melhor Ah, vê o que é o legal Vê o que tá de melhor aqui Que ideia, viu? Ah, mano, tem um aqui que tá cinco estrelas, velho Vai ser esse aqui mesmo Nem sei o nome, mas... Caraca, não é estranho, velho Não é? Paga a luz aí, paga a luz, paga a luz, paga a luz Ah, mole... Paga a luz Só falta uma pipoquinha, hein? Nossa, é verdade Eu duvido... Eu duvido que o Arão vai lá fazer esse pipoca Oh, eu duvido, hein? Como assim, velho? Você é ruim, Cadê? Não é muito, pai Mas eu posso tentar É de micro-ondas Ah, só eu faço assim Ah, problema O quê? Eu acabei com a pipoca Você tá falando sério? Ah, eu tô falando sério Ah, não E aí, velho? Tá, tá, tá Vai, vamos ver Tá começando já Ah, velho Não foi mal Não, tá Não, foi péssimo Tá, tá bom Vai comprar duas na próxima Nossa, esse é o começo do filme? É, então Já começou como? Legal, né? Já tô vendo que o filme foi bom Perfeito, né? Nossa senhora Não foi o que eu botei Nossa, livre Nossa, mano Que filme ruim, velho Nossa Muito chata, velho Por que a gente não vê comédia mesmo, velho? Mano, eu tô adorando esse filme, velho Se a gente fosse terror, né? Ninguém estaria assim Nossa Tédio Juro Eu acho que esse filme tá na lista dos piores filmes gestos da minha vida Horrível Cinco estrelas de ruim, se elas foram, né? Cinco estrelas negativas Só ele tá gostando disso Só ele, gente, essa merda, velho Horrível Pior que já tá tarde, não vem pra trocar Ah, não Perdemos sábado Perdemos sábado dos filmes que você tá gostando Do filme que tava vendo esse trem Não, tô gostando aqui Tá Tô vendo, quase capotando em cima do braço Ai, se eu dormir na minha conta, logo esse filme tá horrível Eu não quero ver Não dá Sério Mas todo mundo já dormiu Isso que ele falou que tava gostando Ele tava amando Ele tava amando Não, mas é péssimo Não, não é ruim É péssimo De onde que ele tirou esse filme? Pelo amor de Deus Vai, vamos mudar Porque ele tá todo mundo dormindo Ai, vale Vamos esperar que ela E... Ficar vendo? Você tá vendo o filme? Eu não Não tô Deixa eu te perguntar um negócio Ah Depois daquele dia Do restaurante Ontem Ficou Tipo Foi normal pra você? Ou Você sentiu Alguma coisa diferente? Diferente como? Não sei Mas tem que falar Mas não vou conseguir responder Hum Tipo Alguma coisa Diferente por mim Ou não? Não Ai Tipo A gente tá ficando mais próximo Tá É isso Você sabe? É Mais ou menos Porque eu senti que Aquela hora Antes de tocar o celular A gente ia Sei lá Ia acontecer alguma coisa Só que aí Tocou o celular E aí Depois a gente ficou num clima ruim Tipo Com vergonha Para fazer a gente morar junto Tá E que agora não tem nenhum celular aqui Mas eu acho que é um clima ruim Eu acho que não Ih Não sei Mas Eu tô vindo de Arriscar Eu não sei Isso o Adriano descobri Ele queria fazer alguma coisa com você Ele já não gosta de mim Ele sabe Ele vai gostar de um pouco Você não sente nada por ele? Não Então não tem problema nenhum Tem Não tem nada Não Não tem nada Não tem nada Amém Não tem nada Não tem nada Não tem nada